É pra você vir aqui, Cleiton é comigo que Deus está, eu quero sair daqui de braço dado com o dono do cardume, eu não faço mais nada sem ele, eu estou no número 1 o que é primeiro? O que é primeiro? O que é primeiro? O que é primeiro? Eu vim de uma terceira. Vem correndo! Faz o que é melhor pra mim nesse tempo, ainda não é possível. Cadê você? Vem! Carla, pode me ajudar aqui? Eu já vou sentar. E mais, Al! Eu tenho uma notícia pra te dar. Porque a quinta já chegou. Foi o dono do Catume que a trouxe aqui. Eu tô esperando a sexta. Eu acho que não tem, não. Mas pensando que não tem. Já chegou a sexta. Quem é que pode dar uma aleluia aqui? E eu tô no número seis. Eu vou até dez. Seis e meio. Corre! Corre! Ainda vai demais lá. Eu tô ouvindo as algemas quebrando. Aham! Tô no número sete. Vou até dez. Sim, Senhor. Acabou de chegar a sétima preciosidade. Se não der glória a Deus é porque tá devagarzinho. Olha a oitava também. Só o teu glória que não vem. Ah, meu Pai do céu. Quem mandou você parar? Vou te parar. Vou parar. O lugar da tua vitória é meu. Meu Deus, chegou a nome lágrima aqui, ó. Chegou em lágrima aqui, ó. Eu não sei se vocês pedirem pra papai salvar, mas já começou aqui, ó. Ha, ha. Já começou essa manhã. Eita! Oh, meu Deus, eu já vou parar já. Eu tô no número oito e meio, vou até dez. Eu tô no número oito e meio, vou até dez. É que Jesus tá dizendo pra mim que vai vir mais alguém lá. Quem mandou vai vir mais alguém lá. Quem mandou você? Quem mandou você? Quem não mandou você? Vou te parar com a dourada. Quem gosta de notícia boa, já tem doze, já tem doze, já tem doze, já tem doze, já tem doze. Mano, é difícil pra gente, né? É difícil, né? É que o papai tá dizendo que tem mais alguém aí, meu Deus. A décima terceira não vai vir, já está aqui. Eu quero a décima quarta. A décima quarta também já chegou. Carlinha, vai adorando a gente, enquanto você toma mais prazer. Quem é a adora? Quem é que você fará? Não vai vir, já está aqui. Não vai vir, já está aqui. Não vai vir, já está aqui. Quem mandou a dar a reza? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Coz de pressa. Segura aí um pouquinho só. Tem alguém aqui que Deus tá me dizendo. Essa vontade de morrer que você está sentindo de uns dias pra cá. Deus manda a cota de um a três, porque hoje ele troca a morte pela vida. Eu tô no número um. Eu tô no número um. Corre aqui do pressa. Vem correr. Eu vejo Jesus assombrado vida na cor. Um e meio. Um e meio. Um e meio. Um e meio. Cadê o Pastor Gilson? Aguado o Pastor Gilson. O que Deus está contando é o incêndio da manhã. O que Deus está contando é o incêndio da manhã.